Olha só pessoal, eu comprei um tapete de atividades da, eu não pensei assim que se fala assim, é da Teeny Love, e ele é muito legal, ele é muito divertido, ó, tem um tapete, eu vou mostrar pra vocês. Então, esse tapete, ele é super aconchuado, esse daqui você monta pra fazer a cabaninha, né? Olha, o tapete é bem aconchuado, bem, 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 bem forrado, aí tem essas atividades, ó. Então, essa aqui, faz a história linda, então, meu negócio é bastante. Aí, tem essa outra folha, que tem um chocalho, que vai pendurar, né? Aí, esse daqui, que é só pra mim ele ficar mexendo, ó, também, isso aí, só de barulho. Esse outro, que tem umas bolinhas aqui dentro, e é mordedor de silicone. Esse daqui, é um brinquedinho, junto com um espelho, que daí o menino fica se olhando, né? É bem legal. Aí, tem esse daqui também, que é tipo um chocalhinho, ó. São vários, vários argolinhos, e aqui é um chocalho, bem legal. E o mais legal é esse aqui, ó. Acho que ele deve ser o bombom, né? Esse aqui, você bate e ele tá com musiquinho. Então, a criança fica fascinada, ó. Ela se pendura, e ele vai ficando olhando. E é muito legal esse tapete de atividade. E, uma coisa bem interessante. Eles são com plaquinhas, assim. E aí, essas plaquinhas aqui, ela diz, ó, tipo, um mês, por exemplo. Aí, aqui atrás, vai falar as atividades, né? Isso aqui tá tudo em inglês, né? Mas ele vai falar atividade, fazer com bebê, daí dois meses. Três meses. Enfim, até doze meses. É muito legal esse tapete. Incrível. O menino vai gostar demais, eu tenho certeza. Pessoal, agora eu vou montar com vocês o tapete de atividades da Team Love. Vejam aqui como ele é incrível. Tem muitas atividades. Qualquer bebê se desenvolve muito com ele. Eu tenho certeza disso. E aí, porém, eu vou te falar com ele. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.